Eu não sei se vocês lembram, mas eu estava vivendo num mundo de Ben 10 Omniverse E possuía diversos Omnitrix Porém, recentemente eu acabei perdendo todos os meus Omnitrix sem ter nenhuma explicação Meu Deus, rapaziada, eu não faço ideia do que aconteceu Mas eu perdi tudo o que eu tinha no meu mundo de Ben 10 A única coisa que restou é esse meu Omnitrix recalibrado Onde eu consigo estar usando todos os alienígenas E também o nosso cantil dos escritos Mas e se eu falar pra vocês que eu descobri o porquê eu perdi os meus Omnitrix? Eu não sei se vocês lembram disso, mas o Omniverse estava em apuros Tudo por conta dos mobs da Twilight E pelo fato dele estar mudando a realidade do Omniverse Eu acabei perdendo todos os meus Omnitrix Mas eu já estou bem de boa, tenho esse meu Omnitrix Fiz aqui uma nova casa E eu também recuperei todos os Omnitrix que eu tinha perdido E hoje é o dia de eu acabar com essa história de vez Eu derrotar todos os mobs da Twilight E pra eu conseguir fazer esse efeito Eu vou ter que fazer um Omnitrix muito poderoso E o Omnitrix que eu estou pensando em fazer, rapaziada É esse Omnitrix aqui, ó O Bio Omnitrix Que se faz com dois Omnitrix definitivos Um Omnitrix definitivo eu já tenho Ou seja, falta apenas um O problema é fazer esse Omnitrix que falta Porque eu tenho que fazer o Omnitrix clássico Que vira recalibrado pra depois virar o definitivo Ou seja, eu tenho um baita trabalho pela frente Bom, aqui nesse meu baú eu já tenho alguns recursos Tipo uma barra de ouro e algumas esmeraldas Ou seja, ainda falta redstone e mais ouros e mais esmeraldas Falta tudo Mas como eu estou com pressa eu vou conseguir tudo muito rápido Até porque eu vou me transformar em uma raia jato E vou sair tentando pegar o máximo de recursos possível Num curto tempo É, tipo passando nessas dungeons Meu Deus do céu, eu vou só ignorar isso Ou eu posso encontrar em tocas de dragão também Acho bem difícil ter ouro aqui Uh, mas tem alguns ouros Então eu posso estar pegando Achando esses ouros e esmeraldas Já vai fazer muita boa, galera Mil milhão de anos depois Eu vou tentar craftar o meu Omnitrix muito rápido Ah, faltou redstone, galera Nossa, mas eu acho que redstone eu consigo estar pegando em dungeon também Nossa, que tristeza, rapaziada Tá, vamos lá então Eu tenho que achar só um pouquinho de redstone Não precisa nem ser muito Ah, casa de vilão Com certeza tem Aqui é casa de vilão, rapaziada Nasce bastante mob Só que eles não são fortes não Então eu consigo estar explorando Tá, eles estão começando a me atacar E já achei algumas redstone Beleza, eu vou pegar o máximo que eu achar Tá, eu acho que isso aqui tá bom Essa quantidade tá boa Deixa eu entrar aqui na próxima casa E eu acho que eu vou estar conseguindo fazer meu Omnitrix Nossa, pior que tem muito bicho, galera Beleza Vou pegar só essas últimas e já era Vou zarpar, vou zarpar Eu vou nem perder meu tempo derrotando esses bichos Até porque eu preciso derrotar a Twilight, galera Se eu não derrotar a Twilight Esse mundo aqui vai ser destruído Literalmente Vamos ver se eu consigo estar fazendo meu Omnitrix agora Passo o relógio Transformo no Omnitrix normal Passo o recalibrado E consegui fazer mais um Omnitrix desse Agora eu desabilito o meu E junto esses dois Omnitrix Desse jeito aqui eu consegui fazer o bio Omnitrix, rapaziada Mas eu ainda não posso estar usando esse Omnitrix Até porque pra eu estar liberando algum Alien Eu tenho que ter XP A cada XP eu libero um Alien E é por isso que eu já vou tentar derrotar esse zumbi aqui mesmo na mão Pra ver se eu consigo pegar um XP Cara, o mundo já está acabando, galera Vocês estão vendo Nenhum dia o mundo esteve tão agitado quanto hoje, mano Ou seja, eu tenho pouco tempo pra derrotar os bichos da Twilight Já era Vamos tentar pegar um pouquinho de XP Ai, quase Nossa, quase o Cooper explodiu, galera Se o Cooper explode no cantinho dos inscritos eu ia ficar muito triste Tá, eu não tenho nenhuma arma pra atacar Sai daqui Ai, o Cooper explodiu Pô, boa que eu vou ganhar XP Boa, ganhei XP E eu consegui liberar Oxe, qual Alien é esse? Atômico X Com 1 de XP eu já liberei o Alien mais forte de todos, galera Nossa Olha a força desse Alien, galera Que isso? É um tapa É um tapa no zumbi Eu vou tentar entrar aqui pra dentro de casa Só pra explorar os Aliens que tem nesse Omnitrix, cara Tem o Atômico X Crash Shocker Glutão Gigante Gosser Nomossauro Talvez seja bom Quatro Braços Cornomossauro É, galera Eu acho que eu vou tentar estar liberando mais alguns Aliens Antes de estar indo pra Twilight, mano Vou até me transformar aqui no Atômico X Nossa, olha isso Ele é muito forte, galera Que isso? Já, já quem tá destruindo o mundo sou eu, né? E nem a Twilight Mas vamos lá Vou tentar derrotar esse Creeper aqui Nossa, é um tapa, galera E aqui atrás eu acho que tem um mob Que vai me dar mais XP do que esses Creepers Mas ele sumiu Eu não tô mais achando ele Eu jurava que eu tinha visto por aqui o Mutante Creeper, galera Bom, eu não encontrei nenhum Mutante Creeper Mas eu consegui encontrar o Mutante Drawned Então talvez com ele eu ganhe bastante XP Tá, vamos lá Vou aproveitar a minha força Que isso, cara O Atômico X é muito forte, galera Põe literalmente dois tapas pra eu derrubar esse bicho Tá, vamos ver aqui Ó, mais alguns tapinhas Pronto, ele tá na vida final Mano, esse Omnitrix é muito roubado, galera Eu quero estar muito testando os novos aliens dele Já era, Drawned Você... Mano, você vai ser derrotado, cara Não vai ter nem graça Derrotado Que isso? E conseguir 10 de XP Ou seja, então agora eu posso estar usando 10 aliens do Biomitrix Que no caso, eu posso usar todos esses daqui Mais o Diamante Ratchi e o XL Frame Meu Deus do céu Que bicho estranho Pô, rapaziada O alien que eu vou estar testando agora É a junção dos meus aliens favoritos Eu quero estar muito testando ele Vamos lá E toma Meu Deus do céu, mano Um diamante que vira gatinho Que isso Tá, mas eu vou aproveitar e vou pegar essas flores aqui Porque eu preciso pegar algumas flores Se eu não me engano, eu preciso de 6 E agora eu vou aproveitar e vou pegar mais 6 flores dessa Que é tudo que eu preciso Pego esse meu diamante E agora eu vou ter que fazer um buraco E seguir essa linha aqui, ó Uma flor amarela e uma vermelha Uma amarela e uma vermelha Prontinho, rapaziada Pego essa água Cara, de verdade, eu nunca vi um mundo com tanto mob assim Meu Deus do céu Eu preciso ir logo pra Twilight Agora é só eu vir aqui e fazer uma fonte infinita Pronto E agora jogando um diamante aqui dentro Vai criar um portal pra Twilight Vamos lá Calma aí, rapaziada Que antes de tudo Eu vou mostrar pra vocês os dois inscritos Que vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos de hoje E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos É o Mikael Que fez essa pixel art do Crazy 1007 calvo Usando um Omnitrix E ele ainda falou que eu tô calvo Galera, olha isso daqui Eu não tô calvo Tipo, eu tô carequinha Mas é zero a entrada, véi Onde isso daqui é calvo, mano? Isso daqui não é calvo, véi Mas muito obrigado, Mikael Pela sua pixel art Eu gostei muito Mesmo você falando que eu estou calvo E eu não estou calvo Mas tamo junto Eu gostei demais aí da sua pixel art E muito obrigado aí pelo carinho E o segundo inscrito que vai estar aparecendo aqui no nosso cantinho dos inscritos É o João Ulder Que acabou de se tornar membro aqui no canal Então seja bem-vindo ao modo membro Bom, rapaziada Lembrando pra vocês Que caso vocês queiram jogar o mesmo modpack O Adampack que eu uso Ou até mesmo os mapas da série É só você se tornar membro aqui no canal Que você pode estar ganhando vários outros benefícios Como aparecer no cantinho dos inscritos Com placa colorida Receber spoilers de vídeos E vídeos antecipados E muitas outras coisas E pra aparecer aqui no cantinho dos inscritos Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Me mandar algum desenho Pixel art Ou alguma coisa referente ao canal Mandando isso Você pode estar aparecendo no cantinho dos inscritos Sem ser membro Então Bora voltar pro vídeo Portal feito Agora é só pular dentro dele Vixe, rapaziada Eu acho que esse portal não deu muito certo, não Cara, por algum motivo Eu tô no tende Mas eu já derrotei o Ender Dragon, véi Eu vou ter que voltar pro meu mundo, mano Prontinho Eu estou no meu mundo Oxi, que isso? Nossa, o portal não funcionou Então quer dizer que os bichos vieram até mim? Tá na hora de acabar de uma vez por todas com essa brincadeira, mano Vamos ver o glutão gigante Meu Deus, cara Eu vou lutar com isso daqui Tá, pelo que eu tô vendo Tem a Hydra e tem a Naga aqui Que no caso é os dois mobs mais fortes do Toy Light Tá Eu vou derrotar primeiro a Naga Que eu acho que é um pouco mais fraco E depois eu tento enfrentar a Hydra Beleza, vem Naga Ela não dá quase nada de dano em mim Eu dou muito dano nela Olha isso Beleza, ela já tá pela metade Nossa senhora Ela não para de fugir de mim, cara Pronto Naga derrotada Tá, pra lutar contra a Hydra Eu acho que eu vou ter que pegar um bicho mais forte Tipo o Gosmosauro Oxi Mano, esses bichos é muito estranho, galera É muito estranho esses bichos, mano Mas eu vou estar testando a força do Gosmosauro Vamos ver Toma Nossa Nossa Mas o Gosmosauro é muito forte E olha essa regeneração Cara, eu posso ficar aqui, ó Olha minha mão Eu posso ficar aqui apanhando Esse bicho é muito resistente, véi Nossa, cara Já era Vou conseguir derrotar a Hydra Derrotei a Hydra A melhor coisa que eu fiz na minha vida Foi ter feito esse Omnitrix aqui Bom, eu acho que desse jeito aqui Eu salvei o universo, né Até porque eu não consegui o Twilight Os bichos do Twilight vieram pra cá No caso, os dois mais poderosos Então, é isso Testei a força desse Omnitrix E consegui derrotar os bichos bem forte